Conheçam a guerra de verdade Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrado Mito E hoje eu tô trazendo um vídeo especial pra vocês, rapaziada Tô trazendo Pantheon, mano Por que Pantheon, rapaziada? Simplesmente o melhor campeão se você quer subir de elo Galera, muita gente tá falando Conrado, como eu faço pra sair na frente nessa MD-10? Como eu faço pra começar a Season com o pé direito e subir de elo mais fácil? Galera, estou recomendando pra vocês aqui Um campeão que é muito simples de aprender a jogar, tá? E é um campeão que vai fazer você subir de elo com certeza, ok? Vou explicar pra vocês tudo que você precisa saber Pra subir de elo jogando com Pantheon no top, tá galera? Dig ignite sempre que... Opa, errei o que? Calma Concentra Provavelmente vai sair o First Blood aqui, meu ou dele Opa Ó, deu bom a troca aqui, mano Deu bom, velho, deu bom É que eu tava falando, então é ruim de concentrar falando, velho Ó, chegamos no status agora, rapaziada Aqui a gente vai fazer uma jogada bem interessante, mano O Pantheon se baseou no seguinte, mano Ele é um campeão que você vai pokeando o inimigo com o Q E vai sempre tentando pegar a sua passiva do W Pra você ganhar esse escuro de auto-ataque, mano Pantheon é um campeão simples de aprender Eu maximizei ele em pouco tempo Questão de 4 ou 5 partidas, rapaziada Eu já tava fazendo resultados nos meus PDLs, mano Tanto que eu maximizei ele como main Pronto, acabou Solado Vocês viram a facilidade que eu fiz isso, rapaziada Eu vou explicar pra vocês agora As skills do Pantheon, tá Eu fui um pouco ruim de explicar no começo do jogo Por quê, mano Porque o Pantheon, pra quem não sabe Depende muito do early game Nessa volta à base Eu vou explicar pra vocês Os itens dele E como você vai usar as skills E as habilidades como funcionam, ok É o seguinte O Q do Pantheon é essa lança Que é uma skill target Ou seja, você não precisa ter mira boa É só você clicar no inimigo Esse Q dá muito dano no early game Atualmente ele está dando 75 mais 45 de dano Junto com as minhas duas espadas, né Obviamente É... Ou seja, cara É mais de 100 de dano, mano É quase 150 de dano É... Nos 3 minutos do jogo, rapaziada O W do Pantheon é o Edge de Zeonia É um stun Você clica no cara e stun ele Por cerca de 1 segundo a 2 segundos Ok E essa skill também te dá um escuro de auto-ataque Toda vez que você der 4 habilidades Ou 4 auto-ataques Você vai conseguir o escudo do Edge de Zeonia Que bloqueia um auto-ataque do inimigo Ou um ataque da torre, ok Isso é muito roubado, mano O E do Pantheon é essa... Essa... Investido de lanças, ok Ele abaixa E ele fica abaixado Dando várias lanças ao mesmo tempo em área, ok Uma habilidade em cone É... O combo do Pantheon se baseia no seguinte W, E, Q Usa o E, beleza Não, W, Q É... E depois o E No máximo, tá Você tem que tentar Dar sempre um auto-ataque Antes de usar a skill Pra que conte o seu escudo Entendeu É muito importante também Calma aí Toma cuidado É muito ruim explicar Quando você tá jogando Ainda mais contra um campeão Que é counter, né Porque ele é um campeão AD O Shen AD não Campeão feito pra tancar Pra ter armadura, velho Então ele não pode bobear O que tá acontecendo agora, rapaziada É o zoning, mano O zoning é o seguinte O Shen não pode chegar perto de mim Porque senão ele vai tomar a lança E... E aí eu fico parado No meio dos meus minions Adotando uma atitude defensiva É... E fazendo ele perder farms E perder experience Vamos dar uma guardada daqui a pouco Ainda não Porque acho que é É meio difícil esse chaco vir Opa, ele usou o escudo Ok Dá pra fazer isso aqui também Que é muito legal Que você vai ficar atrás De seus minions dando o E, tá É muito bom Mas sempre fica de olho Pra não gastar sua mana inteira Porque sem mana você não faz nada Acabou o escudo dele no embate Beleza Olha o dano que ele tomou, rapaziada Detalhe Eu tô safe, tá A gente vai dar um Q nele E vai tancar com o nosso escudo Não tomamos dano Por causa do nosso escudo Da... Da nossa passiva Do... Edge de Zeon Ok Seguinte Level 6 a gente vai querer dar ROM em mid, tá Ainda mais contra um campeão Como o Xerat Que não tem escape É bem fácil de... Dar ganks Eu vou explicar pra vocês Como funciona o gank da porta fechada Vou explicar pra vocês agora, tá É uma estratégia que eu faço bastante E dá muito certo Eu ganho muitas partidas de pantheon, tá galera Podem olhar no meu perfil aí Que antes da sezão começar Eu já tava treinando com ele Pra quando começasse esse ano Eu já começasse com o pé direito Nas rankeds, ok Então bora lá Não esqueça galera Deixa o seu like É muito importante você deixar o seu like Pra ajudar o canal A continuar crescendo Galera Vamos tentar bater 13 mil inscritos E eu só vou conseguir com a ajuda de vocês Família Então vamos lá, tá Detalhe Meu form não tá perfeito, tá Meu form tá bem ruim na verdade Era pra me ter bem mais E olha o zoning Olha o zoning Ele não pode vir Porque senão ele morre Opa Opa Que é isso Se ele vir ele sofre, ó Tá vendo Ele não pode vir Se ele querer ser esperto Ele vai sofrer Se ele pagar despertinho Ele sofre Vamos tentar dar um gank Aqui o Xerat tá bem recuado Acho que ele tem noção Que Pan tem um campeão bem ruim Pra Pra situação dele Se ele avançar um pouco A gente fecha a porta dele, tá Já usou stun Ok Olha o dano que ele tomou Aqui o foco não era matar ele, tá galera O foco era só ajudar o Yasuo a tirar ele da lane Vamos dar um base agora A gente vai usar a nossa ult pra ir pro top, ok A gente não conseguiu fazer bagunça aqui com o Xerat Mas nós gastou um pouquinho da vida E um pouco da mana dele Conrado Qual é a build pro nosso querido Pantheon, galera? Galera, Pantheon é dano As pessoas vão perguntar pra você às vezes Conrado, você não... Vamos fazer um cutelo no começo, não O Pantheon é um campeão de dar dano Se você não consegue dar muito dano com ele Você está fazendo errado Então por mais que você esteja perdendo Por mais que você esteja ganhando Por mais que o time esteja com bastante dano no time inimigo Você vai sempre começar com letalidade bruta Porque você vai matar o cara no combo Q, W É alto ataque e E O cara vai ficar com 10% da vida O foco é esse É o seguinte A gente vai fazer uma estratégia Do fechar a porta aqui no top mesmo, tá Fechamos a porta pra ele Ele não tem como ir pra trás É isso, ele pode até fugir, ó Mas pra trás ele não correu Farmamos bem A estratégia do fechar a porta é basicamente isso, rapaziada Você usa ult atrás do cara E obriga ele pra frente, mano Ele só conseguiu sair vivo porque É... Ele tem aquelas skills Aquelas skills dele Que é a Corrida das Sombras Que é praticamente um dash E... Mas se isso aqui é no bot lane Então no mid Não tem como o cara sair vivo Detalhe Olha a vantagem de farm que eu tenho contra ele O Shaco não tem como gankar Porque ele não tem dano E é perigoso eu acabar matando os dois, tá E a pressão de lane Sem fazer nada especial, galera Eu não estou fazendo nada especial Você usando isso aqui no seu ranqueado Eu garanto que vocês vão subir de elo bem fácil, mano Dá pra chegar até o diamante de pantheon facilmente Eu estou atualmente... A minha maior elo no ano passado Foi... Platina 1 Tá? Na sezão passada Cheguei... Cheguei quase no diamante Quase cheguei ao diamante Mas não consegui E eu vou maximizar o pantheon Pra tentar chegar esse ano, ok? Então vamos lá, mano As runas vocês sabem As runas são... Trovão Trovão não O choquinho, né? Aquele choquinho vermelho E sempre focando o dano Ele fez a bota Ele não é nada bobo Mas a gente não vai dar outro ataque nele A troca é dele atualmente Por causa dos minions Mas a gente bate nele, tá Ele vai flechar Vai flechar Flechou, beleza Tirei o flash dele Ele tirou meu flash... Ele tirou meu ignite Mas eu tirei o flash dele Ótimo E agora ele está ali, ó Naquela situação horrível Ele tem que ficar embaixo da torre Porque se ele sair de baixo da torre Ele é solado E ele está ferrado, ó Tá vendo? A gente não matou ele Mas né, ferrou ele Beleza Está sendo zoneado A gente tem 50 de farm Ele tem 36 E é isso A vida dele está muito ruim Sem contar que a gente tem liberdade de mid A hora que a gente quiser Ó, isso porque eu estou errando muitos farms, hein? A gente vai dar um Qzinho nele, ó Espera ele usar o shield dele Ó, a torre como vai A torre dele sofre, galera A torre dele está sofrendo Acabou o shield, na verdade, o Q Beleza, não tomamos dano Dá 4 ataques aqui Para a gente poder ganhar nosso escudo de novo Toma full life Ele está embaixo da torre apanhando E sem vida ainda A gente está perdendo alguns farms Porque está lagando Infelizmente o computador Está um pouco velho E é isso, rapaziada Pressão nele O jogo O Pan tem um campeão early game, tá? Então a gente tem que tentar garantir Esse early game aqui, tá vendo? Não tomamos dano da torre Por causa do nosso escudo A gente está a mana cheia Dá um pouquinho nos minions, ok? Temos mais um escudo Reparem como esse Shen é oprimido O time dele olha lá no mapa Fala Caramba, o Shen está tomando um pau Então o psicológico é muito importante também No LoL, tá? E as barricadas As barricadas vão As barricadas vão caindo Tomou um Q Beleza Tomamos um hit da torre Mas não morremos Não tomamos dano Vamos ter outro Temos outro escudo já Para tomar outro hit da torre E ó Vamos dar mais um anelho aqui 38 contra 70 de farming, galera A diferença é muito grande, tá? É isso que o Pan tem se baseia, galera Tomamos outro hit da torre Mas não tomamos dano O cara fica muito chutado, mano Porque ele fala Caramba, como que eu combato isso? O cara realmente não tem como combater Ele só sofre É muito ruim jogar contra a Panther Ainda mais quando o Panther joga como a gente Estamos jogando concentrado Em cone Beleza A barricada vai caindo E ele vai sendo oprimido no jogo, tá? Dive não é legal Dive não é legal Dive não é legal Pinga para ele ir embora Dive não é legal O negócio aqui é matar esse cara aqui Ó Fechamos a porta dele Ele vai ter que... Olha Ele tá perdido Ele tá perdido Porque ele se perdeu, né? Beleza Lá vem o Shen Acho que a gente morre, hein? O Shen saiu do top, galera Ele tem 40 de farming Eu tenho 86 Ele gastou a ult dele de uma forma muito ruim E a gente tá simplesmente Num stomp enorme aqui, ok? A gente vai trazer agora A... Crepúsculo da Lactar, ok? E você vai falar Conrado, traz a bota A gente vai trazer a bota, sim E vamos trazer uma espada longa Galera, me desculpe se estiver lagando aí um pouco, mano É que meu computador tá um pouco velho Vai ter uma travada agora Porque eu vou fechar algumas coisas Que estão deixando meu PC É... No máximo Mas eu espero que... Resolva rápido, tá? Vai dar uma travadinha agora Mas já vai voltar Beleza Tamo de volta Tiramos a ult do Shen Ou seja Ele não vai ult a bota Prejudicamos o nosso Xerath O... O nosso querido Xerath inimigo E a pressão continua As barricadas estão lá Caindo aos poucos O Shen não consegue fazer nada no jogo Ainda vamos conseguir pegar o Aronguejo aqui, ó Com o nosso W Que é um stun Agora é o seguinte A gente sabe que tem Moranga, não sabe? Então a gente vai dominar a rota agora Gastar bastante mana E vir pegar as Morangas, tá? Detalhe Essa pressão no top Ajuda o nosso Jungler A ter liberdade pra... Pra fazer os objetivos, tá? E gankar outras lanes, mano Reparem, galera, ó Tô jogando safe aqui, ó O Shen tá sofrendo Eu não tô fazendo nada demais, ó Opa, o Shaco tá aqui O Shaco tá aqui Ó Tá bom Morremos, né? É que a gente tava muito avançado 96 de farm contra 44 Mesmo assim, galera Mesmo com essa morte A gente continua forte, ok? Vamos trazer uma Pink E também vamos trocar A nossa Ward Pra uma Lente do Oráculo Não Não precisa por causa da Dractar Tranquilo Foi uma morte apenas Outro campeão que tá muito forte É o Jarvan, tá? Se vocês quiserem Eu trago o vídeo dele pra vocês, galera Nosso erro foi não comprar uma Pink Mas tá tranquilo Fizemos o Shaco e Top E o Bot pagou a conta, né? Temos nossa Ult Tudo que a gente quer agora Shen foi base Tá levando 9 A gente tá 9 também E a gente vai trabalhar agora em cima De Rummings, tá, galera? Agora é a parte dos Rummings, mano A gente não pode bobear Não vou multar naqueles Minions agora Pode prejudicar a gente 90 contra 50 O dobro do Farm dele, praticamente Vamos pegar agora o dobro Detalhe, galera Me sigam no Instagram, rapaziada Vai tá aparecendo aí do lado do Instagram E não esqueçam Se inscrevam no canal, mano Se você conheceu o canal agora Se inscreva, galera Porque tem vídeo todos os dias, mano Beleza? Esses dias eu tava sumido Porque eu tava fazendo uma reforma, galera Aqui em casa Então foi um pouco confuso Mas vamos voltar Às rotina normal de vídeos aí, tá? Detalhe Mantenha a pressão Aquela morte não impacta a gente Mesmo a gente morrendo, rapaziada Vale a pena Porque ele perde mais Farm do que a gente, tá? A gente morre A gente perde Farm Mas ele perde mais, ó Só por a gente tá pressionando Olha o dano Olha o dano que ele tá tomando Demos Over A gente vai base agora, tá? Vamos base Vamos usar ult pra matar ele A gente não pode morrer agora Literalmente não pode Vamos dar base O nosso erro foi tomar um hit da... Opa, não, 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 não Nossa mano encheu Nossa vida encheu Vamos pegar as morangas Vamos manter a pressão, mano Mantemos a pressão Acho que a gente mata ele com a nossa... Opa, onde é? Onde é? É no bot Beleza Agora ele perdeu a torre dele Vamos usar aqui pra matar os minions Beleza Se ele não tiver TP Ele perdeu a torre dele, tá? É recomendável que ele use o TP dele Ele foi no bot Pra pegar uma kill Que já era garantida Vamos sair daqui Pra não tomar o... O negócio dele E vamos embora, mano Tá ótimo, rapaziada Vai cair o top dele Próxima word que a gente vai usar Vai ser pro roaming, ok? Então vamos trazer já a... A... E o Mus, mano E o Mus, eu... Acho que eu vou trazer um cutelo Porque ele vai fazer armadura bruta Ou não, hein? Vamos trazer o primeiro... O fago do cutelo Só pra dar um move speedzinho E pra ajudar um pouquinho Na quantidade de vida, galera Não esqueçam Sempre dano Eu não vou terminar cutelo, tá, galera? É só o fago Depois a gente vai trazer A fantasma e o Mus, ok? Vamos lá, mano A gente vai ter que dar uma acampada Nesse xerat agora Bonita, mano A gente vai ganhar um top agora Tipo que a gente vai ganhar um top A gente vai fazer uma estratégia insana De trazer a botinha laranja, tá, mano? Só dá uma ligada Pode chamar o Jarvan agora Porque ele vai estar avançado Esse é o erro dele Vamos abusar do erro dele Uh, gastou Gastou Coisa? Beleza Morreu Ele deu over aqui Ficando aqui Eu sabia que ele ia dar over Então Aqui foi nosso Detalhe, rapaziada A gente não troca com ele No 1v1, tá? A gente tem que pokear ele Pra depois finalizar Eu vejo muitos Panteons iniciantes É... Ficaram trocando com o cara, velho Tipo assim Pega um tanque Fica dando alto ataque no tanque Não é assim, mano Você tem que dar muito pouco Você tem que tacar lança Até metade da vida do cara Aí você comba E finaliza ele, mano Detalhe 60 contra 120 de farm, galera A diferença de farm é muito grande Isso porque eu não farmei bem O early game Por causa das travadas No meu computador, hein Se eu tivesse me concentrado No farm Porque eu tô narrando e jogando Mas se eu tivesse só Farmando, mano Só jogando concentrado Esse farm estaria muito melhor, mano Seguinte A gente sabe que o Chaco Pode ser perigoso No estado do jogo Ele tem 3 kills Eu não quero dar bobeira pra ele Então a gente vai pegar essas pedras E depois gankar o mid, tá? Ele já autou o xerot, ok Rouba essas pedras aqui Ele tem a bota 2 Então ele chega em mim Não pode bobear Péu que dá de farm Não dá over Over pode ser minha derrota Aqui nesse momento Beleza Vamos base Ele vai querer vir em mim Nossa, que cara chato, velho Vai querer me perseguir mesmo? Ele não mata eu Será que ele sabe disso? Acho que ele sabe que ele não mata, né? A gente não vai fazer o Fago, tá? Agora a gente vai terminar Pra fazer aí um uso Dando verdadeiro mesmo Dando bruto E a gente termina a bota Conrada Bota laranja Conrada, por que bota laranja? A gente quer estar em vários lugares do mapa Ao mesmo tempo, mano E a bota laranja vai nos propor Isso, ok? Vamos ultar lá Repara, vamos defender nossa torre agora com a ult E a gente provavelmente mate ele ainda, hein? Ah, ele não tá fazendo isso, velho Ele desrespeitou a gente, rapaziada Tá morto Ele desrespeitou a gente, rapaziada Vocês viram como foi importante eu ter colocado a ward Pra dar aquele auto-ataque? Senão não ia dar tempo, mano Ele desrespeitou a gente Ficando embaixo da torre Durante a nossa ultimate, mano Pra quem não sabe A estocada dá muito dano quando ele cai, tá? E é um dano em área, é muito importante Então o cara fica a desrespeito 74 de farm contra 138 Eu first break First break não, né? Torre do top Sem contar a pressão, mano Ele não tá conseguindo ultar Tiramos ult dele agora Beleza Foco o farm Não pode perder o farm, tá? Ah, minha filha Eu te mato no combo só Ah Ah, eu te mato no combo só Ah, você tá de brincadeira É que eu não quero morrer pro chaco, velho Mas eu matava no combo só, hein Beleza Tem gente por aqui Inimigo Não matamos Mas o Java matou Beleza Aqui no expir nosso Olha o chaco como sofre Morreu Beleza, rapaziada Você vira como o nosso E foi muito forte, mano Nosso E é muito poderoso Porque ele dá dan em área Em cone ainda, mano Então é tudo o que a gente quer nesse momento Vamos farmar aqueles minions do top E vamos dar B, tá, mano Tudo a partir de agora É over extend, ok Vamos lá, rapaziada Não esqueça Se você tá gostando do vídeo, galera Se você conseguiu entender Como funciona a mecânica E você vai usar na sua ranqueada Não esqueça Deixe seu like pra fortalecer o canal E se inscreva, mano Vamos lá, galera 13 mil inscritos Faltam apenas 150, mano No máximo, velho Então vamos lá, galera 13 mil inscritos Me ajudem aí, mano Beleza? Que eu tô fortalecendo vocês aqui Com a gameplay avançadíssima De Pantheon, tá? Por aqui, bora, mano Pra vocês subirem de elo, galera Subirem de elo É over se ficar aqui, tá? Opa Beleza, o cara ficou com medo Ainda bem Porque ele matava eu Vamos pedir o blue Não, vamos pegar o aranguejo Não vamos pedir o blue, não Pega o aranguejo e vai base Já tá de bom tamanho Deixa o blue pro jarro A gente não precisa de base Pra matar alguém, tá? Se alguém aparecer, a gente mata Mas vamos base Pra evitar a fadiga E fazer mais damage E o mus na mão Ok A gente não vai terminar A nossa O nosso Nosso cutelo, tá? O fago é importante Porque o fago é um item de dano E vamos fechar a porta Desse shen aqui, mano A gente fecha a porta dele Facilmente E agora a gente trabalhar Em volta do mapa, tá? Ó Fechamos a porta Aviso o time Aviso o time Tá fechado Vão ter que ir pra frente, ó Eles não tem como correr pra trás Vão ter que correr pra frente Cuidado Nossa Jogaram bem os caras, hein? Jogaram bem os caras, velho Eu não tive o acompanhamento Que eu gostaria Mas deu bom, deu bom Foi quantos? Foi 3-3, cara Não deu bom não, mano Foi neutra Infelizmente o time não conseguiu comparecer ali na pancada ali Eu dei over no chaco Mas tá tranquilo, velho Eu tentei pegar ele Seguinte Tem Baron vivo Dragão em 46 segundos Dragão aquático E tá tudo puxado as lanes, né, mano? Vamos pro top fazer bagunça 86 de farm contra 160, tá? A gente tá na vantagem ainda E é isso, cara Tão bem forte Beleza Nossa, eu tinha aí o Musineus aí Beleza Vamos puxar o top agora Aproveitar que o time tá com pressão A gente puxa o top Chegou o chaco O chaco vai ser um problema O chaco tá fortinho, hein? Ele tem 7 kills, mano A gente mata ele, não vê? O problema é que o Shen ajudou ele, mano Os caras deram muita sorte Beleza Quase hein, Zira Se você mata, era bonito, hein? A gente que vai acabar matando esse chaco Vai tentar solar a gente A gente mata ele Faltou o Ignitezinho também Beleza Level 14 contra level 14 Mas o farm tá muito diferente A quantidade de itens também Então tá beleza Vamos pegar 2 de farm contra 60 Que a gente tem mais de o dobro Mais que o dobro dele A gente já tem o dobro dele, né, mano? Mas eu quero mais, velho Isso aqui é over, tá? Vai embora É over porque o meu time não tá avançado E o Chaco pode vir aqui só finalizar o serviço O Shen não dá dano, mas ele dá controle de grupo Isso é bem chato, na verdade Falei, ó Foi o que eu falei, rapaziada Eu tinha acabado de cantar a bola E foi o que aconteceu Veio o Chaco e o Shen junto, mano Isso pode ser um problema, mano Não pode bobear agora O que acontece? Vou explicar pra vocês qual é o contra do Pantheon, galera Late game o Pantheon é um pouco fraco, mano Vocês conseguem ver, mano Que eu não tô com impactar mais tanto no jogo Porque o Spike do campeão é mid Early mid game, mano Chega nos 25 pra 30, 35 minutos O campeão já fica um pouco fraco Porque ele dá menos dano, naturalmente, tá? Os campeões ganham mais armadura e mais vida base Então a gente tem que ficar mais forte agora Tem que pegar umas kills nesses papéis, mano E acertar uma teamfight como ultimate, mano Então vamos tentar forçar esse mid aí, mano Sorte que a Shia não tem ult, hein Hum... Shen e o Toy, hein Acho que vai dar bom pra gente isso aqui, hein Eles tão dando over Eles tão dando muito over Beleza Ah, beleza, beleza Vamos cair no lugar certinho Beleza Matamos o 1 Double kill nosso Foi o que eu falei, galera A gente tem que acertar uma jogada agora Acertamos O Shaco tá vivo Mas ele não vai fazer nada Ele vai só assistir a sua derrota agora, tá? Agora quem lidera a investida somos nós Pode vir, Shaco Vou dar só um W Eu duvido ele vir Uns bônus barão agora Ah, mas o Shaco pode roubar, né Isso é um perigo Vamos dar um Wzinho pra... Um Wzinho não Eu moço pra chegar rápido E vamos tentar fazer uma jogada no barão Vou tentar puxar esse top pra levar essa torre Pra conseguir desbalancear esse jogo Porque apesar de tudo Shen é um Shen, né, mano Vocês viram que ele mesmo sendo estompado no top Ele... Deu trabalho, deu trabalho Deu um pouquinho de trabalho, sim Então tem que manter a concentração Quando o jogo tá difícil Você tem que acertar uma jogada Ó, o Shaco tá por aqui na jungle, tá? Porém, ele não tem o Shen pra dar o controle de grupo Vamos vazar agora Ah não, ele tá no mid, beleza Tá vendo? Isso aí é complicado Não pode bobear não, time Já aguenta a bot Esse Shaco não arruma nada com a gente Mas mesmo assim a gente vai se prevenir Vamos trazer uma detectora Que eu não quero brincar com esse cara não, tá? Não quero brincar com esse cara Agora é o seguinte O Shaco está dando físico, ok Pô, mano Vamos trazer uma coraça agora Que é pra gente ficar um pouquinho tanque, mano Não tanque, rapaziada Mas com um pouquinho de armadura Pra poder tankar um pouquinho esse Shaco Ó, o Shaco tá morto Chama o Baron Jarvan Eu tanco Ele vai em base Ele não devia ir em base O time tá um pouco perdido, ó Onde tá o time? O time tá em vários lugares diferentes E se você perca de foco Você pode prejudicar um pouco, tá, mano? Não tem Ward Ah, tem uma sim Beleza Tirei essa Ward Peguei 16 É tudo que eu preciso Uma luta no Baron é ótimo Pra um Pantheon, tá, galera? Por causa da nossa ult, mano Nossa ult pega o Covil inteiro É, beleza Meu medo é o Shaco agora Beleza Baron garantido Fechei a porta dele Fechei a porta dele Nossa, não só dele Mas do Z também Cuidado pra não errar um anti-fight Beleza Puxa o mid junto com os minions Sempre no atitude defensiva Nesse estado do jogo Estamos 6-5 Jogando muito bem 6-3, perdão E vamos pra cima O boss tem torre Então a gente vai só pressionar os minions aqui, ó E vai ficar perto do bot A gente tem nossa passiva Pra tankar a torre A gente tá avançado aqui O Shaco não entendi o que o Jarvan fez Mas beleza Eu tava ali fazendo um cover E bufando os minions do mid ao mesmo tempo Beleza A gente vai bufar os minions do mid, tá Enquanto o meu time pressiona o bot Beleza Tem um super minion bufado Não vai botar ninguém Paramos a ult do Shen Morremos Morremos Matar a Shaya Matamos o ADC no pick-off E acho que garantimos o GG pro nosso time, mano Nossa jogada foi importante Porque a gente tirou o Shen da luta E matou a Shaya Tiramos 2 da luta, galera E ainda mantivemos o Shen conosco Então foi ótimo, tá? Até que o jogo foi tranquilo Não tive dificuldade Não fiz nada demais, galera Joguei o básico Tudo que eu fiz você também consegue fazer na sua partida E consegue executar, beleza? Não esqueça Se inscreva, galera Pra me bater 3 mil inscritos, beleza? E me siga no Instagram Muito obrigado pela sua presença Até o próximo vídeo E tchau Tchau